Boa tarde pessoal, estamos aqui para fazer uma pequena demonstração do que acontece hoje nas ruas. Nos deparamos hoje com o cidadão em atitude suspeita na plataforma superior da rodoviária. A gente tem de passagem em um local com vários estacionamentos, movimento de carros muito intenso. E é realidade hoje na nossa rua, bloqueador de sinal, quando você está chegando no estacionamento e deixando o seu carro travado. Então confira se o seu carro está realmente travado, porque pode ser que não. Vamos fazer uma demonstração agora através do colega que está aí atrás da câmera. Ele vai acionar o alarme da viatura. A viatura encontra-se travada, não abre. Vou pedir agora para que ele destrave a viatura. A viatura aberta, alarme desligado. Vou fechar a porta agora e vou mostrar para vocês acionando já aqui o botão. Fecha a porta e ele vai tentar travar a viatura. Ele não consegue. Ele não consegue de maneira alguma travar a viatura. Assim vai acontecer com o cidadão de bem lá na rua. Agora eu solto o botão, ele volta a travar a viatura. E a viatura novamente travada. Sem prejuízo nenhum. Porém, com o cidadão comum, ou até mesmo o policial que está na folga com o seu carro, chegou, apertou o alarme e foi embora. Confira se o seu carro está travado de verdade, porque pode acontecer isso. O carro abre. Destrava, senhor, mais uma vez. O carro está aberto. Aciona. E o carro não trava. Pode tentar como for, não trava. O alcance desse aparelho aqui, nós fizemos, vai a no máximo 6 metros. O camarada vai estar com ele no bolso, vai estar falando no celular, disfarçando, observando você que está saindo com o seu carro. Confira. Vai na maçaneta e confira se o carro realmente foi travado. Muito obrigado.